Beleza, vamos continuar aqui o... a segunda parte do 5.1 do Resident Evil 4 Já havia explicado, não estou fazendo face scan hoje por causa do calor Está muito calor por ficar me fantasiando de Jake E os meus óculos vão ficar embaçados se eu fizer, tá ok? Vamos pegar o cara ali no stealth com o sniper Ele tá ali só esperando eu aparecer pra me dar uma na cabeça Mas quem vai tomar na cabeça vai ser ele Aí, beleza? Beleza, tá, aqui eu poderia dar um upgrade na minha... Deixa eu ver aqui como é que está a situação Tá, eu ainda não vou fazer nada Deixa eu utilizar um pouco disso aqui Minha Mind Thrower, eu tô ligado que vai sair uns bestas que estão ali na frente já Opa, acertou um, espero que acerte os outros também Madalena Beleza Foi um pequeno strike aí, já é o suficiente pra dar um... Se bem que vamos usar ela de novo, né? Porque dessa forma, eu posso... Deixa eu conter eles aqui Eu posso dar upgrade nela Né? Eu posso dar upgrade nela Deixar ela como especial já também Ó, você... Eu não vou utilizar em você Porque você está muito perto de mim Você pode me matar Opa Beleza Um headshot bonito Tirinho só Um tirinho só Já vou dar upgrade nela Aqui no... No mercador Um mercenário sem vergonha, na verdade Mantenham up Mind Thrower Capacity 10 O Exclusive dela é apenas 30 O Exclusive dela Deixa como se fosse teleguiado Por exemplo Quando eu atirei ali, se não tivesse nenhum inimigo... Opa Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu pegar o Sniper pra vocês verem melhor Quando eu atirei ali Ela foi em direção reta Ou seja, se não tivesse inimigo Ela ia na parede Com esse Exclusive Se tivesse inimigos ali Ela ia fazer o seguinte Ela ia ir reto e pegar eles Ela é como se fosse teleguiado Ela vai direto no inimigo Entendeu? Então isso ajuda muito Em... Sufocos Na hora de aperto Ou até mesmo é legal de você ver O negócio de teleguiado Explodir na fuça do inimigo É bem da hora Costumava ter um gindinho aqui Mas o cara não deixou naquela hora Vamos entrar Essa portinha mesmo Beleza? Deixa eu pegar a minha Black Tail Aqui tem Din-din Dois mil? Caramba Dois mil din-din-din Ah, essa porta está trancada Tá trancada pelo outro lado Opa Música de suspense Deve ter inimigos aqui Tem um inimigo à nossa esquerda Vamos pegar ele aqui no... Nossa, teleaponta Dá um tiro Passar lambida nele Eu acho que esse aqui tem uma plaga Cabeça dele está muito zoadinha É, está muito forte Beleza, cadê você? Ah, sabia Estava demorando Tá, então fica aí Fim Tá Eu não estou afim De passar nervoso Com inimigos Chatos Que Tem La plaga Morre logo Da hora Deixa o din-din para nós Aqui a gente tem uma munição Da Madalena Aqui do lado não tem nada Hã... Ervinha Cheque Cans and jars All non-prepables Reminds-nos Days of ORA Legal Não sei o que é ORA Que tem aqui Não tem nada Aqui vocês tomam cuidado Porque assim que eu passar Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês Dali Aquela geladeira Ou sei lá Forno Como queira Dentro De lá tem Dentro de lá Vai ser alto explicativo O que eu vou fazer, entendeu Tem um inimigo ali dentro Pegando fogo A gente tem que tomar um pouco de cuidado Que ele vem agarrar Nós Tá ok Opa, fica aí Beleza Ele arranca um pouquinho de sangue Porque além dele Tá Vim te enforcar, entendeu Vem na sua direção Ele tá pegando fogo Dismiss-redden Mas eu certeza Poderia usar Um faduístico Caramba Que nojo Tá podre Mas ele tem certeza Que ele poderia usar Um bife Sei lá Eu não entendi direito Que nojo Não quero nem ver isso aqui Não quero nem prestar atenção Vamos sair fora Aqui a gente tem Man's dirt Tinha uma granada aqui Ah, beleza Peguei a granada Aqui tem uma Um tanque Vazia Uma cápsula vazia Vamos entrar aqui Beleza Aí aqui tem os irmãos Do JJ Lembra quem era o JJ Aquele careca sem vergonha Tem os irmãos dele Os cavaleiros do Zodíaco Aqui Uns caras com umas armaduras Dessa forma Ele já me viu Droga Droga Venha Parece que Espero que ele fique ali Tem um negócio ali na frente Droga Bota a cabeça aí Fui Fui mais pra frente Assim Uma dica Não usem Armas Nesses idiotas Vocês só vão gastar bala Tá ok É O que eu quis dizer Pra vocês não acertarem O corpo deles Que eles estão blindados Tenta sempre Dar um headshot nele Olha o besta Aqui olhando pra mim Parece o cano Do Mortal Kombat Da hora Opa Cai E tem mais um idiota subindo Eu creio que sim A blindagem deles Cara Não permite que eles sejam Que eles levem dano Aliás Permite eles não levar dano Entendeu Então fica meio difícil Eu vou usar a minha Mind Thrower aqui Que eu vou descer E atirar pra cá Assim dessa forma Vai descer um besta pra cá Correndo E Nossa O cara veio me dar um beijo Ela tá forte Cara Porque Nossa Isso aqui morreu Eu acho Ele foi lá pra cima Eu falei que ela tá forte Porque eles estavam Numa distância Razoavelmente longe Nossa Isso aqui é foda E solta o líquido Ai Que nojo Sai de perto de mim Ai Deus Sai de perto de mim Não 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 Vai pra fora Ai Sai 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 Morre Beleza Você tem que tomar cuidado Com isso aqui Que isso pula na gente Arranca sangue pra caramba Velho Beleza Aqui tem uma Uma das joias Pra pôr no lince You got the redstone of faith Tá ok Pra gente colocar ela no lince Aqui nós vamos passar a lambida Neste barril Ervinha amarela E din din Tá ok Deixa eu carregar minha mandalena Tá com 18 Tá com 18 já Beleza Aqui temos Check One in the world Where they're eating Here O que eles estão comendo aqui Ah um pouco de sushi O que mais tem aqui Tem umas proteínas aqui Whey protein Carbo Olha lá Tem um pacotinho de amendoim Era isso Pacote de amendoim Ketchup e larva Deus amado Santa mãe Vamos sair fora Beleza E a Ashley tá aqui Porque ela tá correndo Igual uma idiota Ela tá correndo Não Ela tá correndo Igual uma idiota Ela tá gritando Igual uma paquita velha Vou coletar Essa black tail Amul Handgun ammo Ah Tá Aqui tem um pequeno CG Ashley Ashley Leon Ai! Amateurs. Fique aí, Ashley. Estou vindo para você. Se eu não me engano, tinha mais munição. Eu entrei por onde? Eu entrei por aqui, beleza. Eu entrei por aqui. Aqui não tem nada. Tá, tem que ir para essa porta que eu já percebi. E tá. They turned off the camera. Óbvio, eu ouvi. Tá, eu acho que itens aqui já foi todos. Não tem nada aqui. Beleza, vamos abrir essa portinha. E vamos seguir em frente. Tá ok? Aqui tem um negócio escondido, que eu estou ligado. Munição da Madalena. Passa a lambida aqui. Munição de rifle. E aqui nós temos nada. E temos um mercador aqui. Essas portas é aquele em practice, target practice. Tá ok? Que eu vou estar fazendo um vídeo separado sobre eles. Como conseguir os bonequinhos falantes. Todos mamolucos. E eu explico sobre isso aqui depois. Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Eu preciso dar um upgrade na minha Broken Butterfly, cara. Porque eu não tenho muita munição dela. E... Eu ganho umas balas. Dessa forma já. Tá ok? O que mais que eu vou fazer aqui? É que vocês tomam um pouco de cuidado. Já vão pegar o... A Mind Thrower. Porque os bestas vão ficar ali, ó. Entendeu? Ah, aparece aí, filho. Opa. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com essas... Dinamites. Eu creio que eu acertei eles. Eu acho que isso não era necessário, a Mind Thrower. Porque dá pra estourar a dinamite. Nossa Senhora. Agora eu vou ter que usar ela. Vamos correr pra cá. Opa. Mas não, vamos acertar aqui. Beleza. Deixa eu só abrir ali eles, botar a cara. Eu não posso me aproximar daquela... Ai, não, não, não. Eu não posso me aproximar dessa porta. Porque assim que eu me aproximo, mesmo quando ela está aberta, eles fecham. Porque tem um besta ali do outro lado. Tem um besta ali do outro lado que está controlando. Beleza. O manuseio dela, entendeu? Então ali não tem como a gente ir enquanto eles estão nos atacando. Tem uma esmeralda aqui. O que mais nós temos? Aqui não tem nada. Nas gavetas. Tem save aqui? Não tem save aqui. Deixa eu dar um reload. Pegar os itens que eles deixaram. O besta está ali atrás do outro lado. Opa. Olha o barulho dele. Deixa eu ir um pouco pra cá. Espero que eu não perca o item. Tá, já que você está aí, morre logo. Morreu, beleza. Tem mais aqui, não tem. Tem uma ervinha vermelha aqui, cara. Até esqueci. Gingin pra nós. E o que mais que nós temos aqui? Se eu não me engano, tinha um negócio escondido aqui. Ah, aqui mesmo. Munição de TMP. Beleza. Tá ok? Tem um besta suviando lá fora. Tá, vamos abrir essa porta aqui. E aqui começa a ficar um pouco zoadinho. Tá ok? Porque vai aparecer as Iron Maidens. E eu vou deixar pra apresentar elas. Ou eles. Não sei o sexo desse monstro. Formidável. Eu acho um dos semi-bosses, né. Vamos dizer assim. Eles chegam a ser os semi-bosses, na minha opinião. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês os Iron Maidens no próximo vídeo. Tá ok? Porque a gente já tá com 13. Quase indo pra 15 minutos. Pra não ficar muito longo. Pra vocês aproveitarem ao máximo. Do outro vídeo. Tá ok? Se você gostou desse vídeo. Por favor, deixa aquele seu like. Faz aquele comentário construtivo. E se possível, o seu favorito. Beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. E tchau! Tchau!